São os verbos 16, 3, que diz assim Conceve ao Senhor tudo o que você faz, pois assim os seus planos serão bem sucedidos Este reciclo está dizendo basicamente o seguinte Tudo o que você vai fazer na sua vida, conserve ao Senhor Ou seja, enfleve nas mãos do Senhor Tudo o que você vai fazer em qualquer área da sua vida, enfleve nas mãos do Senhor Enfleve nas mãos de Deus E assim, com certeza, dará certo Com certeza, você terá sucesso nessa área da sua vida Que você entregou nas mãos de Deus Por exemplo, você vai arrumar um emprego novo Enfleve nas mãos de Deus E com certeza você arrumará um emprego muito bom Vamos imaginar que você está conhecendo uma pessoa nova Entrega nas mãos de Deus E Deus fará melhor para você Se realmente for uma pessoa certa Vai dar tudo certo E você vai ter sucesso nessa área amorosa Se você quer construir uma família, enfleve nas mãos de Deus E Deus fará com que você tenha sucesso na sua família Então, tudo o que você for fazer na sua vida Concebe a Deus, enfleve nas mãos de Deus E aí, para o melhor e foco que você tenha sucesso nessa área E que você entregou nas mãos de Deus Se você quer abrir uma empresa, construir um negócio Enfleve nas mãos de Deus E com certeza você terá sucesso Então, conserve a Deus, tudo o que você vai fazer na sua vida E com certeza você terá sucesso Pois tudo o que vem de Deus é bom e maravilhoso